Senhor Presidente, meu amigo, colega de bancada, deputado Coronel Salema, senhoras deputadas, senhores deputados, o que me traz à tribuna hoje é, primeiro, o encerramento de uma semana legislativa, haja vista que temos sessões terças, as quartas e quintas-feiras, embora eu tenha sido o deputado mais votado do Estado e também tenho orgulho de ser um dos mais atuantes. Estou presente nessa casa de segunda a sexta-feira, sou um dos primeiros a chegar e, sem dúvida nenhuma, um dos últimos a sair, muitas vezes tarde da noite. E, uma semana que tivemos pizza aqui dentro do plenário, uma pizza quentinha, feita por um partido político que, contraditoriamente e até de forma muito engraçada, ele traz o socialismo e a liberdade ao mesmo tempo. e que, eu não posso deixar de falar aqui, deputado Coronel Salema, que, uma semana que traz datas importantes para a sociedade, para a sociedade fluminense, para o Rio de Janeiro, comemoramos o Dia da Família e, aqui, todo o meu respeito, a família natural, como pilar da sociedade, como elemento fundamental para a sociedade, para o desenvolvimento humano, o desenvolvimento social. E, aqui, quero saudar a todas as famílias, aos pais e mães que exercem a sua atividade dentro de casa, educando os filhos e, também, as suas atividades de provedor, atividade profissional, uma atividade de educar os filhos e, hoje, eu recebi exemplos, recebi toda a formação de valores, de caráter, dentro do seio familiar, valores esses, como, por exemplo, não mentir, não ludibriar organismos internacionais, não enganar, cumprir acordos, não usar drogas porque entendemos as mazelas que as drogas trazem para a família, a destruição que a droga traz para a família. Nesse mesmo ambiente, aprendemos o grande valor moral de que o crime definitivamente não compensa, aprendemos que não temos que defender criminosos e, sim, valorizar a polícia e os agentes de segurança. Eu sou do tempo, Coronel Salema, morador da Tijuca, bairro tradicional da zona norte do Rio de Janeiro que sou, que eu ia para a janela de casa, dar tchau, adeus ao policial, a viatura que passava na minha rua, andava na rua Antônio Basílio até um quartel do Corpo de Bombeiros e, ali, tinha o maior prazer do mundo em cumprimentar toda a tropa que estava ali de plantão, entrar nos carros, subir na escada Magiros. Eu adorava dialogar ali com as forças policiais, com o Corpo de Bombeiros, então aprendi que o verdadeiro herói é o agente de segurança e não o marginal que é esse partido da pizza. Está aqui, ó, Coronel Salema, nosso presidente, me mostrando, estivemos juntos nessa semana no evento dos heróis do Rio de Janeiro, onde, ali, os nossos heróis de guerra, os policiais que sofreram algum dano físico, moral, em combate, e tem aqui o aplauso e o apoio da nossa sociedade os reconhecendo como verdadeiros heróis para o Rio de Janeiro. E os nossos heróis, além de não terem morrido de overdose, os nossos heróis, Coronel Salema, não são fascínoras, criminosos, marginais. Eu, por exemplo, e acredito que V. Exª também não, muito pelo contrário, haja vista que V. Exª sempre foi o terror dos marginais, nós nunca tiramos foto regozijando, comemorando, aplaudindo, celebrando com esses fascínoras que destroem a nossa sociedade. Quem faz isso é esse partido, o partido da contradição, o partido que, ao mesmo tempo, defende o socialismo e a liberdade. Eu sempre dou uma risada quando falo disso, porque é muito engraçado. Agora, essa semana também comemoramos, hoje, nessa data, o dia do Gari, outro verdadeiro herói de nossa sociedade, que aqui, por exemplo, na Prefeitura do Rio de Janeiro, vem sendo há muito desrespeitado. Então, eu quero aqui transmitir o meu abraço fraterno a esses também heróis do Rio de Janeiro, os nossos garis, todo o nosso respeito aqui do Parlamento Fluminense, da Alerje, e a certeza que os senhores fazem, senhores e senhoras, fazem um grande trabalho em prol da nossa sociedade. Vocês, os senhores, não estão invisíveis nunca, nós percebemos uma colurbe hoje, por exemplo, falando da cidade do Rio de Janeiro, absolutamente aparelhada politicamente. Nós vimos no início da gestão desse desprefeito, Marcelo Crivella, que, por sinal, é o pior prefeito da história do Rio de Janeiro, uma colurbe que recebeu o seu afilhado político, aquele que não sabia nada, que não sabe nada, que parecia uma figura o tanto quanto caricata, engraçada também, assim como o socialismo e a liberdade, essa figura que não entendia nada da administração pública e estava ali por ser justamente um apadrinhado político do prefeito. Então, sem dúvida nenhuma, necessitamos melhorar as condições de trabalho da Colurbe e também das outras empresas e daqueles outros garis que pelos municípios do Rio de Janeiro tanto zelam para que tenhamos uma sociedade limpa, com urbanidade, com civilidade. Então, meu aplauso aos senhores. nós temos que valorizar também, Coronel Salema, que os garis num dia como hoje têm o trabalho redobrado porque me causa cura, o parlamento por vezes me deixa estupefato. Eu acabei de ver aqui um testemunho de um deputado desse socialismo e liberdade que teve uma visão absolutamente deturpada dos fatos e é impressionante, deputado, que eu subo a essa tribuna para justamente relatar os fatos que aconteceram ontem e que numa visão lúdica, apaixonada e obscura trouxe os fatos totalmente diferentes do que eu observei. Eu não observei nada disso com esse romantismo que esse cidadão nos traz a essa tribuna aqui, esse deputado. eu observei de novo a ação das quadrilhas que foram às ruas, as quadrilhas de black blocs, de vândalos, de marginais que foram às ruas ontem, não para manifestar até porque eu não vejo motivo para manifestação alguma. E olha, senhor presidente, deputado coronel Salema, que eu sou um entusiasta apaixonado da democracia, democracia essa que permite essas discussões acaloradas aqui no plenário da Assembleia Legislativa, eu sou um defensor e serei sempre um defensor do sagrado direito à manifestação, à troca de ideias, ao diálogo, à exposição do que você bem pensar livremente. Ocorre que o que aconteceu ontem não foi isso. Repito, primeiro que eu não vejo motivo de tanto alarido, aliás, eu entendo o pano de fundo da ação orquestrada e aparelhada por essa esquerda maldita, nefasta e tão maligna para a nossa sociedade. Eles estavam caladinhos porque os heróis dessa esquerda que hoje habitam as penitenciárias, eles não davam motivo algum para irem às ruas, muito pelo contrário. O que vimos, observamos num universo muito recente foi sim a população de verdade, aquele brasileiro que cansou de ser enganado pelo maior larápio dessa história, pelo brasileiro que cansou de ver o seu dinheiro perder o valor, de ver o seu posto de trabalho ir embora, pela quadrilha que se instalou nos poderes, sobretudo em Brasília e no Rio de Janeiro e agora, depois de 2018 terem recebido o recado das urnas, o que nos levou, deputado Coronel Salema, a essa maior bancada que temos hoje, a essa quantidade avassaladora de votos, tanto eu como Vossa Excelência com mais de 100 mil votos nas urnas, o que levou Jair Messias Bolsonaro a presidir esse país, o que levou o meu líder político Flávio Bolsonaro ao Senado Federal com uma votação histórica, essa turma não estava preparada para isso e aproveitaram uma narrativa mais uma vez deturpada, mentirosa, para terminar, presidente, eles aproveitaram esse momento para levar às ruas tamanha desordem, não havia ali nenhuma manifestação em prol da categoria dos professores ou das universidades, o que havia ali era simplesmente um ato político que estava entalado, um chororô dos perdedores contra o presidente da república, aliás, o que tem sido frequente uma narrativa de destruição de reputação do meu amigo do meu líder político senador Flávio Bolsonaro. Quero deixar claro que quanto às universidades aqui nesse parlamento, eu estou propondo medidas duras em face da balbúrdia que acontece nas universidades, sobretudo na UERJ. E aí, senhor presidente, para realmente finalizar, a manifestação de ontem teve pichação, ônibus queimado, uma manifestação que aponta ali porque que as nossas universidades não, elas não se, elas não se, não se pontuam, nem mesmo entre as 250 universidades no mundo, universidades nossas que têm o desplante e aqui eu trago à tona algumas dos absurdos que nós pagamos com os nossos impostos de pesquisas financiadas que é justamente o objeto desse contingenciamento que não é corte de verba, é contingenciamento nas despesas única e exclusivamente descricionárias. Então, eu vou botar nas redes sociais absurdos que foram pagos com o nosso dinheiro como, por exemplo, mulheres perigosas usam uma análise da categoria periguete, fazer panheirão as dinâmicas de interações homoeróticas nos sanitários públicos da Lapa, a gente paga para esses depravados, para esses, como bem disse o nosso presidente idiotas úteis, fazerem essa balbúrdia patrocinada com o nosso dinheiro, mas isso vai acabar, isso chegou ao fim. Além disso, senhor presidente, eu quero saudar a honrosa, o honroso corpo de segurança dessa casa. Nós temos como deputados a obrigação de transformar o nosso honroso e valente corpo de segurança dessa casa o mais rápido possível em polícia legislativa. Eu tenho diligenciado junto a isso e peço a ajuda de vossa excelência nesse sentido. Muito obrigado, senhor presidente, e aqui ficou alerta, o Rio de Janeiro e o Brasil estarão vivendo dias muito melhores e se possível livre desse gramicismo nefasto que ocupou o ambiente universitário, mas que nós já estamos tratando, deputado Felipe Soares, já estamos tratando de sanear e limpar e higienizar toda essa balbúrdia para não dizer outros termos que essa turma do mal e maligna tanto tem feito a turma da pizza, a turma da deputada que assoma a pizza aqui nessa assembleia que ludibriou os organismos internacionais tem assado como fizeram transformando a UERJ no circo dos horrores. Muito obrigado, senhor presidente.